Fala Anônimo Ô Zé, o seguinte, tá ligado? Dá o papo Sou bandido, tô na pista, tá ligado? Tô atrás de mim Então, mano, essa parada aí é séria, mano Pode crer Pode crer, Zé, deixa eu te falar, mano Antes de, tá ligado, Zé, mandar a visão aí Ó, o seguinte, mano, cê fica deixando seus brinquedos espalhados em casa, mano Cê tá de castigo, tá ligado? Aí, Zé Ô Zé, é muito bom ser seu pai, mano Te colocar de castigo, Zé Ah, te ferrar a sua arrombada, pai o caralho Só porque você acha que cê tem a idade e cê vai ter meu pai, caralho Tô dentro de tudo Ô, deixa eu te falar Vou te mandar um local, chega aqui, pô Tenho que te contar o negócio Pode crer, mano Tá, vou te mandar um local, chega aí, rapidão Eu achei um carro pra roubar aqui, mano Só que o dono chegou na hora, Zé, nóis Aí, é foda Não, o dono chegou aqui, Zé Falou, mano Falou Tamo junto Ô, mano Cê Tá fugindo da sua mulher, Zé? Que que tu tá fazendo esse lugar aí, Zé? Longe pra caralho, Zé Não, pô Aqui é um local onde eu tenho sossego, tá ligado, véi? Bicadeiro, chega aí, caralho Rápido, sou véi mula Ô, Zé O mano casou ontem, Zé Já tá caçando sossego pra cabeça dele, Zé Pode crer, mano Pode crer, Zé É muita responsabilidade ser pai de família, tá ligado, Zé? Ai, caralho, Zé Que bicho idiota, mano O bicho passou direto igual uma mula, véi Puta que baril, véi Volta a mula Você passou igual um Fórmula 1 aqui, caralho Na estrada Mas, Zé Tive que desrespeitando seus pais, assim, Zé Tá ligado? Na moral, Zé Aê, caralho Na moral, Zé Ó o C aí, Zé Pode crer Não, ó o C aí Não, tô não Não, mano Que Tipo assim, mano Se seu amigo é difícil pra caralho, Zé Se seu pai amissou, é impossível, mano Na moral, Zé Na moral, se seu pai é difícil pra caralho, Zé Fala aí, mano Então É lá pra baixo, lá, Zé? É esse lugar aqui Ah, lá, Zé Você vai construir a casa azul e da clarinha ali, Zé Que da hora, mano É nesse pique aí, tá ligado? É isso mesmo, mano? É, mas só que deve ter mais umas 100 casas junto, tá ligado? Você vai fazer um empreendimento, mano? Vai alugar apartamentos, Zé? Não, caralho É aqui que nós vamos fazer a comunidade, caralho Nossa É aqui Nesse lugar O que tu acha? Na moral, Zé Na moral, Zé Fala Ô, mano O que que você tá arrumando essa vida, Zé? Você quer fazer uma comunidade, Zé? Exatamente, cara Eu quero dinheiro, filho Eu quero dinheiro, velho Pode crer, Zé E tá ligado com favela da grana Zé Comunidade dos virgens, velho É o nome dessa quebrada, Zé Só dá vídeo nessa favela, Zé Na moral, Zé Na moral, Zé Na moral, Zé Por que esse nome, Zé? Os Carvalhos Não sei Não sei o nome ainda não, tá ligado? Mas é que eu tô te falando Dá pra gente fazer aqui, tá ligado? Lugazinho bom Pois é Uma ilha E outra Mano Esse lugar aqui é mó passo, tá ligado? Exatamente E outra Botou o pé nessa ilha Qualquer uma mete bala, tá ligado? Fica A ilha é nossa agora Não é só essa parte, entendeu? É mesmo, Zé Mas se já viu Se a polícia brota Se botar, nós vai meter bala, Fih Qualquer um que botar o pé É, é bala, é bala Aqui a ilha é nossa Já tô no gangsta, hein, mano É, irmão Você tem que fazer grana, viu? É grana, caralho É dinheiro, é dinheiro É dinheiro, tá ligado? Falar nisso Eu tenho que fortalecer aí, consagro Dá pra levantar uns mil barraca aí, Zé Não sei o que Dez mil cada barraca Dez mil Caralho, você tá com todo dinheiro assim? Ué, Zé Dá pra levantar o inicio da quebrada aí, Zé Dá pra fortalecer aí, Zé Ó, mano, deixa eu ver aqui, Zé Deixa eu ligar aqui rapidão, Zé Pera aí E agora eu sou empresário, tá ligado? Alô Caralho, você volta o celular dentro do olho, velho Isso é estranho E aí, meu gerente do banco sinistro, Zé Tá suave, Zé? Então, mano Tô querendo fazer uma transferência pro consagrado aqui, Zé Rola não, mano? Pode crer, mano Pode passar pra ele aí, Zé Não vou sentir nada, não, Zé Três milhão já dá pra ajudar meu menor aqui, Zé Caralho, três milhas? É, Zé É, Zé, ele é o orgulho do pai dele É isso mesmo que você tá falando, Zé É isso mesmo, Zé Pode crer, mano Tamo junto, Zé Depois eu vou aí, velho Aí, Zé O cara sabe, Zé Que eu tava fortalecendo meu filho, Zé Sabe, o cara é roubado Não tem condição nenhuma, Zé A responsável sua é líder de favela, Zé Na moral, Zé Sua vida é um caos, meu consagrado Pensa comigo Faz algum sentido essas comunidades tudo no Brasil? Faz nenhum, porra Nada faz sentido, Zé Então pronto, caralho Aí, agora Sempre quando a gente vai, né, Zé Sempre o B.O., Zé E um cara idiota, Zé Atrapalhando, Zé Exato Você provavelmente é só Mas na nossa caminhada Sempre aparece um cara, Zé Estranho, Zé Favela da barragem, Zé Apareceu um rato, Zé Morreu, sumiu Exatamente Favela da praia, Zé Os consagrados lá O que parecia o Tiringa, Zé Já era Cadê esse cara, irmão? Já era, Tio Só os raros, tá ligado, Zé? Exatamente Por isso tá faltando uma pessoa boa nesse negócio aí, Tio Alguém que mete bala Esses caras parecem que é paz e amor, caralho Dá raiva isso Você vai contratar esse cara aí, Zé? Você vai contratar quem? Pô, esse cara aí que é bom, que mete bala Porque eu não conheço ninguém, Zé Eu tô vendo um, caralho Eu tô vendo um, Zé Juro por Deus, Zé Eu vou sair pra todos os lados aqui no Vinicius Pode crer, Zé Pô, mano Do que há pouco o rolê lá, né, mano Com o padre, né Então Deixa eu te falar Pode crer Fala comigo Então, eu acho que aqui é um bom local, tá ligado? É que eu tô querendo fazer alguma coisa com o Paraguai, tá ligado? Tentar fazer algum tipo de transporte Alguma coisa pra ganhar uma grana a mais Pode crer Porque pelo mar, tá ligado? Usar o mar, ó Os polícias não usam muito, tá ligado? Ah, mano Pode crer pra fortalecer sua comune, né, mano? Exatamente, exatamente Caralho, mano Dá pra fazer um bagulho legal aqui mesmo, hein, truto? Então, eu tô te falando Ô, truta Sabe o que que eu tô vendo visão de empresário futuro aí, mano? Mano Essa ilha tem um espaço até pra plantio, viu, truto? É, isso que eu tô te falando Dá pra plantar as paradas diferentes aí, tio É, dá pra plantar os bagulhos aí Aqui em cima aqui tem um lugar bom pra plantar, velho É, isso, irmão Os lugares malucos, ó Exatamente Os lugares malucos, velho Mano Pensa num nome chave Pega a visão no seu Insta, mano Como que cê chama no Insta, velho? Menor da Providência Mano Providência, velho Favela da Providência? É isso, irmão Caralho, velho Você não é o Menor da Providência? Exatamente Aí, caralho Favela da Providência, caralho Isso, caralho Isso, mano É, caralho Pode crer, Zé, ou é isso ou é Tá, pô Acordando animado aqui hoje Bom dia, minha vida todinha Acordei Toda tua Ai, você tá Todinha Pois eu acho que eu vou fazer um trote mensagem pra elas Ela sabe Ela sabe, Zé Ela não paga os réus nunca Deixa eu tentar alguma coisa aqui, Zé Tenta passar o trote Mudou Minha algema Minha algema E manda a foto Aí, eu vou fazer um vídeo chamada Exatamente Calma, calma, calma Calma, calma Peraí que eu tenho que gravar minha tela pra você Calma Pode crer Tá ligado? Bogu é doido Isso aqui é um sequestro, tá ligado? É o seguinte aí, mano Você quer ver ele bem aí Aí, ele tá gritando ajuda aí Me ajuda, meu amor Eu te amo O bagulho é sério aí, hein Tá ligado? Fala com ela, com ela Fala com ela, com ela Ele tá falando aqui que eu te amo, tá ligado? É pra falar do jeito que ela fala mesmo, mano? É, é É Eu te amo, meu amor Ele falou desse jeito aí, tá ligado? Ele falou desse jeito aí Ele falou desse jeito mesmo aí Ele falou desse jeito mesmo, mano Então é o seguinte, tá ligado, mano? Se tem uns atrasados aí, tá ligado? Eu tô somando tudo aí, mano Eu tenho que mandar aí 45 mil aí, tá ligado? É É porque eu não tô conseguindo filmar, mas Tem um cara ali, ó Que é um cara incrível Chamado Bill Ele tá algemado ali, escondido naquela moita ali, ó Tá ligado? Ele tá ali, algemado E você tem que transferir pra conta dele, tá ligado? Conta dois aí, mano É isso Ou você nunca mais vai ver esse mano aqui Deixa eu te ficar perto dele aqui Aí, ó Me ajuda, meu amor Me ajuda, me ajuda Tá ligado? Pode crer Ixi, vazou meu tênis, mano Aí, ó Isso é muito burro Peraí Peraí, mano Não faz eu rir, não Então, mano Ó, seguinte, véi O Bill tá ali E o grama tá aqui, tá ligado? Você quer ver se o Bill tá bem? Peraí, então Eu vou falar Peraí Peraí Eu vou tentar pegar os dois aqui na mesma filmagem Ó, é o Ô, Bill Ela tá perguntando se você tá bem Aí, eu tô bem clarinho O bagulho é duro Ajuda nós Pelo amor de Deus Você quer me ver? Peraí Peraí O máximo que eu vou Eu vou poder ver aí o meu pé, ó Eu tô aqui, ó Aí, ó Aí, ó É Ele tá Ele vai me bater Ô, eu vou bater ele aí Você tá falando demais com ele aí, tá ligado? Eu tô falando demais com ele aí, mano Seguinte, mano Se não chegar o dinheiro aí, tá ligado? O menor vai nadar lá no fundo do mar, tá ligado? Pode crer Aí, grama Eu acho que ela acreditou Na moral, eu acho que ela acreditou, zé Pode crer Pode crer Tira o G, meu caralho Aí, caralho Você se levantou do nada, mano Eu não sabia que tinha como levantar, não, zé Ele enviou Aí, tá vendo, tá vendo? Quanto que ela enviou, quanto que eu vou mandar a print do meu celular? Quanto que ela enviou? Mentira, zé Ele enviou 45 mil, grama Tá vendo aí, é pra me salvar, caralho Vambora daqui, zé Senão ela Senão ela vai vir aqui correndo, zé Vambora, zé Calma, idiota Deixa meu caminhão aí, zé Deixa aí, pô Depois pega, vambora É, depois eu pego, mano Vambora, zé Mas, tá ligado, vai ser aqui, tá um bagulho, ó E o que eu tava pensando? Por que a gente também já não bota dentro da comunidade aquela parada que a gente faz? Quase que Já faz, tá ligado? O desmanche dentro da favela, caralho Que fica melhor Mano, com certeza, tá ligado? A polícia nunca vai pegar, não Exatamente, xô Qual é a consagrada, na moral, zé Dá um papo, idoso Ué? Esqueci que cê tinha esse carro aí, zé Ah, tá ligado, né, xô É, exatamente, né Todo pai de família que inicia sua vida sempre tinha um Scott, zé Não, mano, zé Parou pra cê ver, zé Ou é isso, ou um Chevette, ou um Monza, zé Um Monza, mano Tá ligado, zé Mas o seu foi o quê? Foi o quê? Foi um Cadillac, não foi? Ou a charretezinha Aquelas rodas de dois metros Eu sei, não Não tem metano isso aí, zé Nunca tive essa sarada aí, não Passa uma parada pra você aqui, zé Cadê, passa aí Ué, tá doido, seu arrombado Segura aí pra mim, rapidão, zé Falei consagrada, zé Falei, idiota Tá bom, né Falei, passou arma aqui, zé Fazendo uma fita aí, mano Rapida Ô, grama Meu José, faz um favosaço pra mim, zé Quase deu, aí Porra, cê é idiota, né, caralho Bãozinho da volta, lisa Pode recristo, vou botar Ali, ó Onde o motoqueiro passou Eu cheguei Olha aí, ó Tá doido pra ser levado Pra chegar ali, o carro tá trancado Quer ver, ó Que bicho idiota, ó Ué Desistiu O dono apareceu O dono apareceu ali Ai, caralho Ué, que ladrão é você Que ladrão é você que desistiu Meu Deus, eu quase elisro Ai, cara, que isso Ué Oxê, que que foi isso aqui, caralho Caralho, ficava aqui atrás do muro, véi Ô, Zé, deixa eu falar pra você, bombom Só uma parada rapidão Ah Então, é Tem uma parada na motoca ali, tá ligado Não tem como cê se livrar pra mim ali, não Ok, deixa eu ver Cara O presente que ele tem Que saiu, seu moleque É quem que é, achei que era o Chegaram uma deus, foi bom Tô achando que é tapete, meu carro E agora, caralho O que que é isso, tu achou isso aqui? Foi um grama Foi um grama Que arrumou isso aí Foi um grama Foi um grama Foi um grama Foi um grama Que arrumou isso aí Foi eu não Foi um grama 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 Agora se livra aí, sou trouxa, vai. Eu, tipo assim, mano. Eu tô aqui tentando educar meu filho da melhor maneira possível. Ah, acusando ele? Se a mãe não cooperar aí vai ser difícil, tá ligado? Ai, ai, ai. Pô, véi, então é o seguinte, mano. Comprei, véi. Tô cheio de ódio, tá ligado? Ai, ai, ai. Nem coisa da mão, né, que você não gosta. Por que que liguei com o filho, né, véi? Nem coisa da mão, que você não mexe com a arma. Nem tava fazendo nada, pô. A gente veio aqui pra ver se tem como dar um tiro na cabeça de alguém daqui. Ah, porra. Pode crescer, que ele já atirou lá no Paraguai, né, né. O Paraguai ele já atirou, então ele vai atirar. Vai lá no Paraguai agora? É, nós estamos de comboio que nós estamos pesadão aqui no bagulho. Demorou, joga essa arma na minha mão tão, caralho. Ai, ó, vai, ó. Me dá aí, me dá aí, vai. Vem embora, vai, do bom de P2. Você não, vou com o bom, você vai mesmo. Você não vai fazer o que vai atirar nisso. Na moral, eu vou ser respeitado, hein, tá ligado? Não, 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 não. Não, Keren. Hoje eu vou ser respeitado. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Óbvio. Fala com nós, irmão. Fica como um estrategista, tá ligado, tio? Estrategista não usa arma, não, velho. Sim, pô, que eu sempre faço isso. Vem, Bobo, de P2. É só, óbvio, mano. É aquela coisa mais de pessoa que tem mais idade, mais conhecimento, tá ligado? Ah, você me deu louco. É o seguinte, aí, conta a selada, tá? Não, Bobo, vem aqui, Bobo, vem de P2. Oi? Deixa o grama de P2. Já não dá mais, ele tá muito sobre dinheiro. Mas se não vai ficar aí atrás tem fuzil também, você quer um fuzil grama? Ué, taca na minha mão pô! Então taca isso daí na mão do bombom Ah, mas aí é desperdício pô! Sem munição Ué, o que que foi? Toma aí ó Essa arma sua é massa, ela é RGB, ela tá dando de gosto assim Então tu pegou a visão, é isso Nunca vá cá e seus esquinas Tá suado grama, tá suado Do nada você achou um pente alongado Do nada você achou uma silenciada Eu nem te passei isso, carai Eu nem te passei silenciado nem pente alongado, carai Eu não me lembrei, eu não me lembrei Eu não me lembrei Mas tu suave grama, um dia suave Tu suave ainda Na moral, ai carai Aí grama, pode crer Ninguém sabe quem é eu Ninguém consegue adivinhar A não ser quem trabalha naquela empresa Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Vamos lá uns tiros em Onde te passar pra vir em polícia? Não, na volta pode pagar Agora é impossível Quanto, quanto que tem aqui? Não, deixa aqui Ué, ué, ué Que que adianta? Já sabe que é dinheiro Só fala quanto Só comigo tem 10 milhos Que isso, véi Carai, tá com dinheiro, hein, véi Tô te falando que esses dias eu andei na rua Tinha um milhão no chão Tá vendo, né, Bill Tá vendo, né, Bill Você tá vendo, né, Bill Que a ideia não é ruim Você tá vendo É o quê? É É Ontem eu fiz uma boa ação Dei uma milha pro menininho Tudo bem? Tô feitando uma milha, viu? Opa Então, mas ele fez um corre Mas você não é menininho não, pô Você já é maior de idade, né? Eu me conheci Ô, bombom Oi Que que você tá cantinho? É porque o dude tá no celular aqui, tá ligado? Na verdade, é porque... Deve tá numa cochilada aí Ô Ô, mano, eu não sei nem o que que eu tento, tá ligado? Eu insisto demais, velho Uma parada que nunca vai dar certo Vê se seu rádio pega sintonia aí Alô, alô, bando de arrombado É que eu ia trocar de rádio, mas ele não tá arrombado Eu peço... Eu peço perdão aí, tá ligado? O meu filho não tem bons bobos aí, tá ligado? É, tá nisso na direita, não Guarda, tira o Playstation dele Pô, Zenal, meu Deus Você é meu filho, mano É, eu sou o carai que eu sou Pera, como é que você imagina ele casando e você aí? Ui, mano Te enquadrou, carai Moleque, te enquadrou aí Eu quero ver, sai dessa aí, vai Agora, agora o menorzinho Pô, é menor, tá ligado, Zé? Primeiro vai os mais velhos, né, mano? A geração mais nova, né, Zé? Não, não entendi essa não Quem que tá dirigindo essa Havanha? É mais velho do que eu, menor É, é blindado, tá o peso que tá aqui Fora esse crânio gigante que tem aqui até Porra, chamou cabeça de balão mágico aí, ó Cabeça de balão mágico É porque velho dirige devagar, pô, é assim mesmo Pela boca, só arrombado Vou pegar a faixa da direita aí, ó Só de raiva eu vou pra esquerda Vai pagar o pedágio, bandido pagando pedágio Não paguei não É perdido com 10 milha pagando pedágio Tu pagou pedágio, só arrombado Eu não paguei não, seu trouxa Da frente pagou Quem que é o P1 da frente? Corrida de Fórmula 1, mano Também? O que? Capacete aí Pra zerar a moral, Zé É mesmo, foi o bagulho mais errado que já aconteceu Foi isso aqui, Zé O que, carai? Essa máscara sua não tem condutor O coração, de novo eu preciso de você, velho Corre aqui, corre aqui Anda direito, trouxa Anda direito, essa que anda, cara Tá toda a favela no carro aí? Não, Bilzinho Vai cair Cadê, Bil? O que, meu? Truta Vai, cara, entra aí Tá todo misteriosozinho de ligação Que que é o seu idoso? José Ô Mauro, você vai chegar ali e já vai descobrir Ah, tá É aquela fita que eu te falei O cara tá desesperado Que isso, mandaram a mensagem aqui Bom ver o Bil Que isso? Quem que tá feliz em ver meu bombom aí Deixa quieto Vambora 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 Quem que é? Né ninguém não, idoso Vambora Vambora Você vai meter o louco, né? Não é ninguém, carai Vambora Tá bom, deixa você Eu vou lembrar Se fosse alguma coisa eu te falava, carai Não é ninguém Mentir pra mãe é feio, mas tá suado Eu achei Foi cheia Teve dedo na cara Teve voz, eu quero Teve tudo que tem Tem uma discussão É aquela foto? Essa é doida, velho Essa é doida, mano É a briga É a briga É a briga Caramba, você tá querendo dar um soco na cara, porra Ué, mas foi em mais ou menos rio Pode crer Lembra quando eu falei da primeira vez na noite, irmão? É mais ou menos rio O pessoal não lembra muito como é que foi, tá ligado, velho? Pode crer Olha esse Hugo botando no Instagram aí, olha o que ele botou agora Não adianta trancar o coração, princesa Nós é a maior chave Nós é a maior chave Meu Deus, mano Quem é o Swag? Ele é muito lixo, né, Zé? Nem tenta, Zé? A descrição nem tenta A descrição nem tenta Recrutando, meu parceiro Como é que é o recrutamento numa comunidade, irmão? Dá um papo, vai Contratando Contratando? Aqui é trabalho agora? Aqui tem aí CNPJ, caralho É o quê? Não Então como é que é que sobe numa comunidade aí? Como é que... Vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai Baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão Você tá achando que é polícia, porra? Volta Vai Vai Chega, vai É Dá um papo É Tão precisando de um aviãozinho, irmão Tu é bom? Você é bom de aviãozinho? Com certeza Então demorou Chega aí Chega aí Chega aí Tem que ser bom, caralho É bom de avião Calma aí Chega aí Fala, idoso Olha, Zé, que você não me atendeu Calma aí Tem um cara aqui que vai... Vai... Quer trabalhar de aviãozinho Vou ensinar ele aqui Calma aí Ah não, Zé Isso aí é só... Só queria pedir uma opinião aí, Zé Opinião do que, caralho? Zé O que que tu tem? Eu fico nessa aí de ficar andando com você, tá ligado? Hum E aí que que aconteceu, mano? Eu sempre deixo minhas paradas estacionadas, tá ligado, Zé? Calma aí Calma aí Faca na caveira Uma mina roubou meu carro, Zé Sério? Essa mina roubou meu carro, falaram a DP e falou que eu sou o cafetão dela, Zé Mas Zé, que se estoura aí, Zé? Se chega na minha mão, eu sou um cara morto, irmão Eu sou um cara muito morto, irmão E aí, que que quer fazer? Mas aí, e aí Mano aí, tem que aprender, tá ligado com você Ladrão, irmão Só que eu tenho que ir lá buscar, Zé? Eu não vou nem fudendo, Zé Você quer que eu busque? Você vai me zoar o resto da minha vida Nunca que eu vou deixar, sei lá Pega a massa o que então, carai Recruta esse cara aí, mano Eu só tô te contando, pedindo opinião sua Demorou, velho Agora que foi? Valeu, Zé E agora eu não tô vendo nada de um avião, hein? Vem cá, vem cá, vem cá, carai Você vai virar aviãozinho, porra Vamos subir aqui, ó Chega aí Pra ser aviãozinho tem que saber subir, porra Vem Ih, carai Vem, porra Aí Agora tem que pular lá pro outro lado, tá vendo? Não, eu só não sei pular Ó, aqui, ó Agora vem aqui, ó Sobe aqui Chega aqui na ponta aqui, ó Chega aqui, porra Do meu lado Do meu lado Do meu lado Pra ser aviãozinho Pra ser aviãozinho Na real, na real mesmo, ó Tu tem que saber como que o avião faz Como é que o avião faz É voa, carai Exatamente, tá ligado? Agora, tipo assim, imita um pássaro Aí, cara Eu dei voar Aeee Pronto, carai Mano, pra mim então, você acha que ele passou, grama? Eu acho que não Não, que ele não Mano, ele não voou, carai Que foto aí, grama A minha foto foi perfeita, velho É, pela foto Pela foto aqui, você ficou quase igual ao aviãozinho Mas não foi, irmão Cara, aí, eu acho que ele reprovou, carai Reprovou, reprovou Pra mim, ele não soube voar, mano Porra que a gente faz com ele agora de Tâmina Eu acho que tem que fazer, né, irmão Em reprova na favela, sabe o que acontece, né, irmão Não, não, mano É Ai, ai, eu trouxe É pra treinar a mão, falaram, pô Vamos treinar a mão E correr, você... Ai, carai Corre não, irmão Corre não, irmão Corre não, carai Corre não Tá apontando pra quê, carai? Corre não, doidão Fica aí Aí, calma É isso É isso É isso É isso É isso É isso, garoto É isso, garoto É isso, garoto Foi Carai, grava Vai ser querer Vai ser queira Você tomara reta, carai Ah, velho Cara, desmaiar pra quem tá ferrado, tem de nada Consagrado aqui, ó É virjão É Não esconde isso de ninguém É Então tá suave Amanhã a gente quiser, né Vai casar de banho Todo mundo sabe que ele é legal Não tem como esconder Mas e você, menor Já usou o batomzinho, já? Eu não Foda de creda Foda de creda Foda de creda Não, por quê? Eita, porra Isso aí é todo dia Impossível Isso aí é impossível Isso aí é Respeitício aí Parecendo uma azeitona já Aparecendo uma castanha de caju, garoto Não ajudando É mesmo, velho A castanha Toda ressecada Tá ligado, velho Desce ele aí, mano Parecendo uma nozes, porra Fica assim, não, velho Todo mundo aqui é visita Ô, cadê meu carro? Que carro? O meu Cadê meu carro? Ele não viu a foto Ele não viu a foto Que isso, velho Que filha com o meu carro, doidão? Cadê? Cadê a foto? Cadê a foto? Foi pro corte O cara voltou Pô, na moral Vou matar esse arrombado, velho Foi ele Tá atrás de você aqui Cadê ele? Não fui eu não Não fui eu não Não fui eu não Não fui eu não Eu vou te jogar lá em baixo Na moral, velho Eu vou te jogar lá em baixo Tá ligado, né? Você caiu Vai mais uma vez a hat trick Pode pedir música, hein No Fantástico Ai, ai Ai, carai, velho Desgramado, velho Fala Cheguei Dá um papo Dá um papo Entra aí, mano Vixe desse trouxa, velho Eu tô no bagulho O que que é, carai? O que que é, carai? É o seguinte, velho Hum Investimento, tá ligado, Zé? Investimento Investimento Investimento, mano Eu tô cansado, tá ligado, mano? Esse bagulho de morar em favela Se fosse na ilha, Bill Aqueles caras param na minha favela Na minha favela Pô, cais tanto, Bill Com certeza, Zé A bala a comer Que eles nunca mais vão fazer isso na vida deles, velho Vai haver um tempo, Zé Que não vai controlar alguma parada, Zé Tá ligado, Zé? Não vai ter esse poder aí, Zé, nas nossas mãos Vai Eu tô olhando um barraco, tá ligado? Certo Eu quero seguir a minha vida, tá ligado? Não, Milton, com a minha mina Certo Que que você acha dessa casa aí, mano? Carai, mas... Vamos olhar aí Mas a mina tem dinheiro Você tem dinheiro Você quer morar nisso aqui, velho? Você saiu... Você saiu como aqui, Zé? Eu saí pela sua porta aqui, pô Você me espremeu ali no canto, pô? Vamos lá, eu fui mal, Zé Ô, Zé, deixa eu mandar a visão Dá um papo Ah, tem que morar aí, menção Mano, são pra mim e praia Vem visitar, tem que ser... Tem até a câmera aí, ó Lugar... Lugar escondido É, mano, eu já botei do jeito que eu gosto Nossa, mas você já tá morando aqui? Não, não, mas olha aí pra você ver, vem Deixa eu ver Vem, você vai curtir, Zé Ai, vai vendo aí Casa de velho da porra, mas cheia de tralha, velho Que que é isso, doidão? Olha isso Mas eu não sei pra que que eu te apresenta no futuro, Zé Você só estraga no futuro, Zé, na moral Já tem tralha nisso aqui, velho Isso aí, velho, é pra usar a tecnologia a nosso favor, irmão Hã Tá ligado, Zé? Seguinte, mano, tô pensando em trabalhar de hacker agora, hein De hacker? Hackear sistema, Zé Mas isso aí não é pra você, não É que pessoa nova, porra, é isso? Mas eu vou estar te esperando lá fora, Zé Eu vou contar lá no final, Zé Na moral, Zé, não dá, mano Ô, Mário Você nunca reparou, não, Zé? Se a gente conseguir hackear um sistema A gente consegue já mandar o dinheiro direto pra conta, mano É o que tá acontecendo aqui, ó Mano, é estonte, velho Porra, cara chato, quem tá me ligando? Waze Bank e os caralho, doidão Cara, que cara de idoso do caralho, doidão Meu Deus, eu vou ficar sendo procurado pela Interpol, Zé, na moral, Zé Na moral, Zé, na moral, Zé Nunca que eu ia fazer isso, Zé Você ia entrar pro Guinness, o hacker mais velho do mundo Hahahaha Ah, minha, sem massa as fotos, velho Você sobe descensora, mano Tem condição, Zé, na moral, Zé Na moral, Zé Mano, vou fazer o seguinte, Zé Ô, Mário, o cara acredita, ia ter aqui, né O antigo nome de essa parada Deve ser, a sede é Trump? Quanto mais eu olho, mais detalhe eu vejo Vê, tem muito detalhe nesse lugar, cara Tem muito detalhe da hora ó aqui tem uma coisa aqui ó, uma parada pra você levar aqui ó, porque tá quase na hora, tá ligado tio? aqui ó, duas muletas aqui ó, pra quando você for andar, tá ligado? pode crer, pode crer, meu filho, você pode esquentar o chá lá que já tá pronto, já tá na cozinha na moral, eu ia ser aquele pai chatão, tá ligado, o seguinte aí, minha comida tem que tá pronta aí, senão eu vou ficar estressado aí, deixa eu guardar isso de volta, a boleta gostou de você, não sai tô muito decepcionado, tô muito decepcionado, a boleta não sai, pode crer, mano, isso aqui está em constância, a obra, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, ah mano, pra que que eu tô andando com essa parada, tá osso mano, caralho Charlie Chaplin, vai caralho, pois é, que que você faz isso, você tá me chamando de Charlie Chaplin, mano, isso aí tá incluso, que que é isso, cara? pô, é essa, vou tirar a foto, vai lá, tira a foto, tira a foto, tá certo aí, tá, peraí, Zé, tá certo? Zé, que poça de bengala, Zé, o marido não tá, Zé, vai pra frente um pouco, pô, gente, mano, que mal, gente, um segundo, marido de carro aí, chegou aí, vamos lá, deve ser o dono da casa, mano, aí sim, caralho tem gente armada, grama, tem gente armada, tem gente armada, abaixa, 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 é gente armada, é gente armada, esconde grama, esconde, esconde, esconde calma, 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 tá de boa, tá de boa, tranquilo, tranquilo, tá de boa, ué, 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 que poça, comprar uma casa, um monte de cara armado, caralho olha, calma, como é que você sabe aí? faz silencio aí, faz silencio aí, não, não, grandmother, ela tá sabendo das ideias aqui, hein, qual que é essa ideia, qual que é essa ideia, que que é? tá roubando na quebrada, se acha da hora aí? tá doidão tio, roubando o que, doidão? a gente não tá roubando nada não, não morro abaixa a voz, abaixa a voz, abaixa a voz já toma, já já Vai ter que tirar a mão da cabeça Tira aí, pula, vai, 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 vai Agiliza, agiliza Aí, tá de boa, tá de boa, cara Ninguém roubando aqui não, caralho Andando, cala a boca Vem na mão de Deus, velho Ué, tô botando a mão na cabeça, velho Porra de lugar é esse aqui, caralho Vai indo, vai indo Tá de boa, tá de boa, irmão Tá tranquilo Que porra tá acontecendo aqui, cara O choto menor já matou ele também Já viu demais Calma aí, doidão, matar o que, doidão? Calma Aonde, cara? Vamos pra trás Ah, cola, é, os caras botam um capô na minha cara, irmão Ai, não dá, porra Não tô vendo nada, doidão Você matou Por que você deu facada nele, caralho? Você é doido Então já mata logo, caralho Arrombado Não foda-se, você matou o cara ali Você é doido, caralho Não mete o louco não, hein Não pode matar aí, seu arrombado Ele é doido, João Os caras me trouxeram pra algum lugar, daí eu não tô vendo nada Tem a tela preta, caralho Não dá pra ver nada Não tira não? Não, não, não Não tira o capuz não Só vai andar reto, vai Só andar reto aí, irmão Só andar reto aí, irmão Direito agora Esquerda 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 Que boa Tá na tua onda normal? Aqui ou lá embaixo? Deixa eu ver se o mano já chegou aí Patrão Já dá um tiro logo, caralho Nossa, com pressa Não tem suas últimas palavras não, João? Com pressa pra morrer? Não tem ninguém aqui pra ouvir? É, o maluco cê roubou Todo mundo tá aqui, meu querido Eu quero que ele se foda A gente pensou pro julgamento dele, hein Caramba, hein Fazendo fila já O bagulho é cada um daqui dá um soco até cair, pô O bagulho é bater em capuzado pra ele nem prever de onde vai tomar Exatamente Já era pra ter dado a bala logo, já que vai matar, caralho Tá falando demais, hein Tá dando demais, hein A boca, filho, que aqui você não fala nada não, irmão Você só vai escutar, entendeu? Continuar com essa marra aí vai ser pior Não sei de nada, não É isso aí Fica e sabe de nada, fica quietinho Eu vou ficar quieto, nós já estamos mortos mesmo, tem que se foda Olha consagrado, tá vendo aí? Matou Olha ainda bem-vinda Ah não, velho Todo idiota do carai, velho Na moral, velho Tirou a gema dele Tirou a gema dele, tirou a gema dele aqui Caralho, só desgraçado, na moral, velho Meu Deus E o cara Que a tua Que é isso, quer me complicar, sua desgraçado? Que isso, viu? eu vou lembrar disso tá velho eu vou lembrar disso isso vai dar merda isso vai dar merda isso vai dar merda deixa eu te fazer uma pergunta olha o grama qual o nome da sua noiva? clara noiva não é a minha esposa clara oi 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 vai 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 não não no se oi 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 Fazendo forçadamente que tá aqui, tá ligado, véi? Vem com o seu batom! Que que é? Vem com o seu batom! Três desejos grama! Três desejos grama! Três desejos o que, cara? Vai lá grama! Três desejos! Escolheu bem, viu? Três desejos o que, irmão? Três desejos! Três desejos aí, irmão! Três desejos! Ô, mano! Sério mesmo, Zé? É só eu que tu enxergando o batomzinho daqui! Pode crer, Zé! Pode crer, Zé! Ah, o bagulho, Zé! Pode crer, mano! É a prima do pose? É a prima do pose? É a prima do pose? Você que é o famoso caçumba? Não, velho! Não, velho! Faz o seguinte, Zé! Abaixa essa mão aí, mano! Pra você o bagulho! Não, viu? Isso vai dar ruim pra mim, viu? Na moral, velho! Vai dar nada pra vocês! Você tá tirando foto feito um desgramado aí, sua arrombada! Prazeroso! É amigo, Zé! Relaxa, irmão! É amigo, né? Pode crer, velho! Pode crer, velho! É isso! Tá bom, tá bom! Olha só! Aproveita o seu presente, irmão! Caidão! Você vai dar muito ruim, cara! Tá chegando mais gente aí, irmão! Da onde, tio? Olha isso, velho! Ah, dá um arrombado! Tô ganhando! Tô ganhando! Tô ganhando! Tô ganhando! Tô ganhando! Toma! 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 Que medo tá fazendo isso desgançado! Eu tô morrendo, Zé! Eu tô morrendo! Isso! Isso! Me pega! Isso! Isso! Vai! Tô morrendo, Zé! Caralho, velho! Ô, Bill! Na moral, velho! Cê tá fudido, velho! Eu vou lembrar disso, velho! É o melhor presente de Puzzle, irmão! Eu vou lembrar disso! Agora é hora do presente exclusivo! Agora é hora do presente exclusivo! Agora é hora do presente exclusivo! Não! 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 Não, não, Bill! Tá de doido não, caralho! Faz um discurso! Faz um discurso! Discurso do quê? De quê? Discurso! Meu Deus! É muito errado isso, Bill! Não! Qualquer coisa, grão! Vai lá, De! Qualquer coisa! Nossa, velho! Tô recebendo mensagens aqui no celular, Bill! Vamos! Não recebe! Vai! Só vai, irmão! Só vai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tá muito errado isso aqui, Bill! Tá muito errado! Tá muito errado, velho! Ô, velho! Que time do caralho, velho! Não! Não, não! Não dá, não dá! Isso não dá, Bill! Calma eu apareceu pra te ajudar! Meu nome, pessoal, é Natasha Colchão! eu quero agradecer aí a todo mundo que tá presente aí tá ligado sei porque a intenção foi boa tá ligado eu tenho certeza que isso vem da cabeça desse idoso do caralho que tá na minha frente tá ligado não tem muita que falar não mas é que é muito minha mulher minha esposa tá ligado então não tem como eu ficar aqui em cima não tá de boa só isso só tá de boa só sai daqui antes que eu morro na moral velho eu vou morrer velho daí daí mas eu r mesmo quando já um barco ó bora grão bora grão bora que eu tenho que responder a pessoa aqui senão eu sou morto não bateu caralho vambora aqui cara para um pouco esse carrinho que eu tenho que responder o celular desgrama para aí agora que depois eu te conto na moral velho meu deus do céu velho mas depois de conta aí é grama tá cheio de que eu me sinto que é casado com a mina mais gata da cidade como é que eu me sinto me sinto como que eu posso falar depois de outra pergunta sim tá não é como eu me sinto bem cara eu sei lá não sei o que falar caralho parece que tu tá nervoso é só um pouquinho só ai que lindo meu deus trouxa demais é amor outra pergunta vai essa é pesada tem problema não vai como tu se sente de ter usado um batonzinho mas já tá na hora né de usar né agora sim agora tô tranquilo caralho e outra é não agora também tem que usar para pegar mais um jeito tá ligado que mais amarra isso é agora tem uma pergunta minha agora também foi bom o que é ah foi muito bom isso que não pode você começou a hora eu vou morrer no entendi entendeu ó que se é para tocar fogo eu toco vai inclusive cadê a tua coca ah então vou botar para lavar né porque saudade tá lá tá lá tá lá tá no varal lá tá ligado se eu não fosse doente eu ia dizer para tu rodar a cidade com aquela cuequinha preta meu deus ficou muito gatinho credo é foi do jeito que tu esperava melhor pior mediano melhor do que esperava o papo reto sim que que tu mudaria para ser tipo perfeito nada ah nada nada isso que não pode que é que não pode ai porque tem muito fofo é bom também né recebendo aquela informação de última hora tá ligado qual 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 informação calma um qual informação é essa esqueceu antes tá ligado que a gente sentou lá na cama passa passa uma info é impossível é impossível você não lembrar então achei que ia ser meio desengonçado por conta dessa info não 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 foi tranquilo pô então parece que encaixou até é encaixou certinho as parada pô entendi vai contar para o Bill que tu não é mais virgem vai esperar ele aparecer tá ligado acho que ele deve mais agitar tá ligado será que ele vai acreditar que tu ficou de cuequinha preta para mim hum ai eu não sei e eu não vou ficar para ele para ele para provar né é uma cara do carai também né porra não é para ele ficar não exatamente o que que você tá dando começa a andar reto no pai de faça ai eu sou braba né sou boa em tudo que eu faço e agora eu tenho agora tu sabe que é verdade só que é verdade dá para tacar mais uma sim o que é vai certeza sim agora falta tá ligado tua parte né minha parte foca na sua cabeça ai é que não pode é que cansa né é bom mas cansa cansa nossa mas é bom né e tu tá na florida idade e já tô idosa não não ouvi isso não naquela hora não meu Deus do meu agora a gente pode fazer filho vida dá para piorar quer que piora sim talvez 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 tá ligado ai eu te falei que era perigoso tu falou que é a primeira vez não faz filho acho que não faz não não faz não acho que tem uma tem uma tem uma lei tá ligado uma regra né da vida deve ter né deve ter meu Deus eu preciso conversar com alguém sobre isso agora eu fiquei preocupada eu falei que era perigoso tá cedo ainda né vida tá para vambora hein vambora hein corrida corridinha corridinha valendo um bilhão um bilhão na hora que a primeira dama abaixar a mão posso matar demorou é se matar porra é se matar daqui pra lá você me ajuda por favor não sei o trajeto de cabeça eu acho que eu sei mais ou menos eu não consigo nem pegar meu celular avisei que e vai ter muita espaz ai tenho que deixar ele na frente o louco mano o carro só me bateu com o ai tu me cakedas a canagem porra tem tempo na frente vambora não era tão dilemma esse cara não tá dando nada de peça não o cara tá é arregaçando um carro ficou pra trás Eles vão se bater pra caralho Aqui vai embora Amor, a gente tem que pegar um atalho Olha a Aurora Nosso carro já tá meio ruim Foda, eu tentei desviar Ai, 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 irmão Isso é pit Isso é pit Pelo amor de Deus, irmão Tá foda Nosso carro mais lerdo de todos aqui Irmão, vamos roubar Eles estão se batendo Eles destruíram nosso carro, nada mais justo que a gente roubar Eita porra Olha isso, como é que ganha um carro desse Meu Deus, velho Não rouba, entra na próxima esquerda e volta Vai Não tem como dar errado Calma, calma Confia, eu sei o que eu vou fazer Olha o carro virando à esquerda ali, palhaça Ali, ó Quebrou o carro, quebrou o carro Conserta, conserta, conserta Ah, mentira Vai, vai, pit, pit, pit Calma Vai, 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 vai Aí, bora, 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 bora Pit, 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 vai, vai, vai Bora, 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 bora Bora, 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 bora Ai, é complicado Vai, vida Será que não tem ninguém vendo isso? Não Não Pô, é impossível alguém tá vendo isso É impossível, só tá nóis aqui Oxê Nem morre, vai Calma, calma Acho que eles não vão acreditar muito que um lança ganhou não Claro que vai, a gente é brabo Oxê Só não pode bater e a corrida é nossa Só não pode bater, só Tá, tá Ah, calma Eu mandei você acertar pra dar tempo dos caras, tá ligado? Meteu o pé Entendi Caralho, dá tempo, acho que é dos caras chegarem com o que nós ainda com essa velocidade Que horroroso Meu Deus, velho O cara foi pegar 350 Amor, mas ele não era tão ruim Tinha que ficar numa reta que dê pra ver os caras vindo não Hoje em dia mais dinheiro do Paraguai aqui Já deu Amor, não tem como ele saber Tem que passar pela cidade, só isso Quem que disse que a gente não passou Isso vai dar muito ruim Olha o que a gente não sai nem daqui Eu tô metendo fé Sério? Nossa, eu vim num monte de carro verde Vambora Vambora, vocês vão desenhar o do nitro É, deu tempo Tá botando Os caras seguem Tá botando nós quase GG, GG Esse cara dá R3, esse cara dá R34 azul aí, irmão GG Me bateu duas vezes em mim, mano Vai, vai Vai lá pra você Tá no meu país, é melhor você sair daí antes de eu chegar Eu tô metendo o máximo Você tá perdendo não, caralho Vai lá, cair A coisa é a gente tá perdendo, hein, irmão A coisa é falar pitch e o cara fala Eu vou fazer o que o cara vê Ele fez em mim também, relaxa Meu Deus Eu vou te dar mal O primeiro negócio é o Paraguai lá, pelo amor de Deus Que que é aquilo lá Muito fácil Muito fácil Muito fácil Vão querer dar ratão na gente Vão? A gente é brabo, cara Quem é que ficou em segundo? Eu caí, ó Eu caí, amassou, amassou Eu caí, ó Eu caí, ó Eu caí, ó Eu tava atrás de você, só que o meu cara Eu caí, ó 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 Eu vou parar de correr, que eu só ganho esse negócio É, beleza Tá correto Mas, como, eu ganhei, caralho Quem ganhou? Eu, o Lancio chegou primeiro Tá louco Tá louco, tio Ai, metendo louco A gente chegou aqui já, tá, não Passa direto Eu quero roubar o bagulho, pai É, honesto Cheguei primeiro Quem chegou primeiro? Eu vi vocês batendo lá na parada de Visa, cara Caralho 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 Cadê o dono dessa porra aqui? O menor ainda parou para dar aqui, cara Não Então, filho Hum No meu coração caiu Todo mundo se batendo pra caralho, velho Eles são muito ruins Eu tenho que sair dali, velho Isso vai dar ruim, não vou deixar até o final Eu tô se batendo, velho Caralho 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 Eu sou sinistro, né, meu amor É, terrível Caralho Caralho Eu falei que não tem como, caralho Sim Caralho 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 Eu vou morrer, velho Aí deu uma rota, tá ligado? Certo Pra não acontecer, né, de alguém cortar aqui no meio, tá ligado? Uhum Aí botão os moleque aqui na, tipo, nos pontos, tá ligado? Que tinha que passar, né? Tô ligado, tô ligado Aí, assim, esses moleque que passam raid aqui com nenhum lancer verde, tá ligado? Na cidade, entendeu? Ué, ué, como assim, cara? A gente cortou pela esquerda do hospital, filho É Ela já se entregou, tá? A gente cortou na esquerda do hospital, filho Eu tô achando engraçado, porque O meu marido me contou uma coisa e ela disse que Olha, eu não tô trancando, não Tá ligado? Todo mundo foi reto pela rota, a gente virou pela esquerda do hospital Ah, mano Passou pelos presídios? É lógico, caralho Claro É que é muito rápido o carro, talvez eles não viram, né? É muito carro verde, tá ligado? É muito carro verde, tá ligado? Tchau 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 Tchau